E aí galera, eu tô aqui com o GTA 5 com mais um gameplay, dessa vez eu tô fazendo aqui uma missão, tenho que levar o Franklin perto desse yacht aqui, não sei pra que, pra subir, sei lá, vamos tentar, vamos ver se é possível. O cara roubou o barco aqui, e a gente tá seguindo pra gente recupera, tá ok? Vamos lá, o cara é louco cara, vai subir com o capuz, bem, você disse que queria me lembrar a mesma maneira de fazer coisas. Vamos lá, mano, eu não posso fazer alguma coisa aqui, me dá pra subir, mano, fica aqui! Ok, mano, eu não posso fazer alguma coisa aqui, me dá pra subir perto, mano. Segue no cão, ok? Eu não estou aqui por um monte, só pra ir para o teto, não se esqueça agora. Eu não posso fazer alguma coisa aqui, me dá pra subir perto, veja. Eu gostaria que você não desligue dentro das ruas, ok? Não, homie! Ei, você quer que eu faça essa coisa? Você melhor me deixe mais perto, cara! Oh, f***! O cara é louco, velho! Vamos lá, garoto, vamos lá, garoto! Oh, f***! Ah! Ah, rap! O que é o f***? Coloque-o no ar, garoto! F***! F***, garoto! F***, garoto! Caralho, o bagulho é doido, velho! Ele é um pouco mais útil, mas ele é meu pouco mais útil! Ei! F*** essa garoto no cara, tudo bem? Como é que você está fazendo? Sopou o cara lá... Vamos, vamos, vamos! Vamos! Que dá tempo! Aqui, olha só uma mirada! Vamos! Vamos! Toma! Olha que mira, velho! Ha-ha! É louco! Ok, agora vou encontrar o Jimmy! É! 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 E é uma história errada, mano! Jimmy! Não, não, não! Poxa, cuidado com a bolsa! F***! Poxa! 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 Coloca odoso para ele que você puder colar ele no correio! Ostrassoiro doce! Siga! Desculpe! P эти barra que eu tenho a esse zoninho... Eu não posso 못 messages. Dime um segundo, Jimmy! O que e ponte com os trabalhos da tidaume? o corre o caminhão porra agora alô tem que estar aqui debaixo aqui ó tô aqui só tem que ficar aqui debaixo ó tá aqui não deixa velho e e aí e aí eu vou eu e pegar o motorista agora eu acho ai 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 Agora isso não parece bom. E aí, isso é o fim, cara. Nós não estamos procurando nada em isso. Não se descanse ainda.